Música Mas eu sinto, irmãos, de contar uma obra para a Irmandade que o Senhor fez Eu ainda, cooperador de jovens e sem apresentado no ministério Acompanhei a conversão de um moço amigo de infância E esse moço o Senhor chamou, a sua namorada também o Senhor chamou Preparou o casamento dos dois E um casal, irmãos, excepcional, assim, um casal nota mil Para congregar, servir a Deus nas visitas, uma disposição E era um exemplo para nós ver a disposição daquele casal em servir a Deus O tempo passou, o Senhor me chamou para o ministério de cooperador de jovens E um dia, no domingo, irmãos, eu indo na feira com a minha esposa pela manhã E quando nós estávamos chegando na feira, eu vi aquele moço de bermuda Camisa regata, barbudo, cabelo tudo bagunçado E eu falei para a minha esposa, estranho, o que está acontecendo com o servo de Deus E me escondi, irmãos, atrás de uma barraquinha ali de fruta Para que ele não me visse, não se sentisse envergonhado E eu fiquei olhando, irmão, aquela situação E quando doeu o meu coração E de repente a minha esposa falou Mas você não vai falar com ele? Eu falei, não, vou ficar em paz Vamos orar a Deus e apresentar ali nas mãos de Deus E assim foi, irmãos, ficamos em comunhão, orando a Deus E um dia o Senhor falou para mim Meu servo, eu te quero jejuando e orando Que eu vou fazer um grande milagre com aquele moço E eu comecei a orar a Deus naquela parte e pedi um sinal Senhor, o que está acontecendo com o teu servo? Dá um sinal para mim e eu vou fazer a tua vontade Eu agradeço a Deus que um dia, saindo da casa da minha mãe O cunhado dele me viu, me chamou Falou, irmão Tiago, faz uma visita para o meu cunhado Tem bastante necessidade Falei, então faz o seguinte Sábado, oito horas da noite Eu vou lá na tua casa Você leva ele para a tua casa Eu vou fazer uma visita para ele Irmãos, o que havia acontecido? Irmãos, inocentemente Eu não sabia de nada dessa situação Mas um dia chegou uma correspondência pelo SEDEX E era um endereçado a sua esposa E quando a sua esposa abriu, irmãos Era um vestido, um lindo vestido E quando aquela mulher experimentou o vestido Ganhado da sua tia Remetente era a sua tia E ganhou esse vestido que ela vestiu Irmão, ela está na comunhão para ouvir essa obra Uma casta de demônio tomou conta daquela mulher E a situação foi muito difícil Ela tentava cortar os seus punhos Tentava se jogar da janela do apartamento E virou uma coisa muito difícil Ao ponto, irmãozinho, não ter mais condição De cuidar dela dentro de casa E ele levou ela e internou ela no manicômio Chamou o manicômio para poder levar Porque não tinha mais condição de deixar Porque o adversário ia acabar com a vida daquela mulher E eu não sabia de nada Pouca gente sabia de qualquer coisa Irmãos, quando você vai visitar alguém que está fraco na fé Qual que é o conselho que se dá? Fica firme Busca a palavra Não deixa de congregar Deus vai chegar Deus vai aparecer Deus vai fazer uma obra E aquele moço dava gargalhada na minha cara Balançava os ombros e dizia O que você está falando O ancião já falou O cooperador já falou O diácono já falou O encarregado de orquestra já falou O irmão da visita já falou E agora faltava você para fechar o time Com o operador de jovem e está falando Eu já ouvi tudo isso Não acredito em nada disso Porque se eu tivesse alguma coisa Que Deus pudesse fazer por mim Ele já havia feito E naquela hora Deus falou dentro do meu coração Meu servo Para com o argumento humano Eu vou começar os argumentos divinos Vocês estão na comunhão para ouvir isso aqui? E de repente nós oferecemos uma oração Para aquele moço Ele falou Tá bom Quer orar ora Quer orar onde? Aqui na cozinha? Quer orar na sala? No qual você quer orar? Eu falei Onde você se sentia à vontade? Ele falou Então vamos para a sala Dobramos o joelho nós três na comunhão E de repente irmãos Um frio muito grande entrou dentro daquela casa E nós não tínhamos condição sequer De abrir a nossa boca para dar uma glória a Deus Mas irmãos O seu cunhado pela fé Ele começou a dizer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E eu comecei a intercalar um aleluia junto A igreja sabe Que um abismo chama outro abismo Mas um glória chama outra glória E ele dizia glória a Deus Eu dizia aleluia E a comunhão foi ficando boa E Deus me deu as palavras de oração E eu comecei a orar a Deus E apresentar aquela necessidade Sem saber do que se tratava E como nunca havia acontecido Aquela vez foi a primeira vez que aconteceu O meu sentido sumiu de mim E quando eu percebi meu corpo estava muito leve Eu abri os meus olhos Eu abri os meus olhos e já não estava mais naquela sala Mas eu estava dentro de um centro de umbanda Na Bahia Na frente de uma mulher loira De cabelo curto Turbante na cabeça Uma guia transpassada no seu corpo E ela rodou o piave e dava risada E eu gritava Senhor Jesus Me cobre com teu sangue O que está acontecendo aqui Meu servo Comunhão Certas castas de demônio Só sai com muito jejum e oração O que você está vendo é a tia dela É que mandou o vestido pelo correio Anuncia para ela Que ela tem 15 dias para desfazer O que ela fez na vida da minha serva Se ela não desfazer Eu venho aqui e acabo com tudo Coloca uma loucura na cabeça dela Ela sai pelo meio da rua E nunca mais acha o endereço de casa Irmãos, quando eu relatei isso Que acabei de dizer à igreja Uma glória muito grande se fez dentro daquela casa E quando encerrou a oração Disse Deus seja louvado Quando eu e o seu cunhado levantou Ele ficou desmaiado no chão Não acreditava O que Deus tinha acabado de dizer Fomos embora daquela casa Uma responsabilidade muito grande Nos envolveu E quando foi um dia saindo do trabalho Esqueci completamente Que Deus tinha dado aquela sentença Que em 15 dias alguma coisa ia acontecer E quando saindo do serviço Um motoqueiro bateu no meu carro Eu fui até uma oficina fazer um orçamento E quando eu estava ali naquela oficina Veio um carro buzinando bastante Com os vidros abertos acenando para fora Eu não conhecia o carro Eu não conhecia o carro Mas quando chegou perto de mim Eu percebia que era o servo de Deus Que Deus tinha preparado de fazer a visita Cabelinho cortado Barba feita Bem vestido Com sorriso no rosto Paz Deus Irmão Tiago Amém Está tudo bem Maravilhosamente bem Dá uma olhadinha Quem está aqui do meu lado Que eu abaixei Era a esposa dele Que estava sentada Você lembra que dia é hoje Irmão? Não lembro Hoje é o 15º dia Da promessa que Deus me fez A tia da Madalena Mandou um vestido para ela E uma casta de demônio Tomou ela na terra Ela estava internada Dentro do manicômio Mas hoje 7 horas da manhã Ela abriu os olhos e falou Enfermeira O que eu estou fazendo aqui? Que roupa é essa que eu estou usando? O que vocês estão fazendo comigo? Cadê a hermandade? Cadê o meu esposo? Cadê a minha casa? Moça O que está acontecendo? Eu não sei Mas hoje de manhã Entrou uma luz aqui dentro desse quarto E conforme a luz entrou Eu fui vendo muitos vultos saírem de mim E eu não conseguia contar Mas quando o último saiu A minha língua enrolou E Deus me selou com a promessa Eu quero ir para a minha casa A igreja acredita nessas coisas Abre a boca Dão glória a Deus gostoso Deus me mandou contar essa obra Porque alguma coisa que o inferno Fez que alguém que está aqui Vai parar Ela malha Voltou para a casa Liberta por completo E um dia eu em casa Entrou uma curiosidade Deus libertou a mulher E a tia? Cadê a tia? Fui lá, irmão Quase Deus Amém Eu não vou nem entrar Eu só quero saber E a tia? Saiu pai na padaria Comprar pão Até hoje Não achou o caminho De volta para casa Dá para você acreditar Irmão Deus que você serve Dá para acreditar Irmão O que é teu Adversário Nenhum Põe a mão Muitas obras Irmãos O Senhor tem feito Na nossa vida O relógio não espera É tão gostoso Contar a obra Sinto uma comunhão Tão grande Nessa igreja Posso contar Mais uma Depois Não dá um jeitinho Você puxa Minha orelha Tá bom? Mão bacana Dá um gancho De nós Glória a Deus Agradeço a Deus Fomos convidados Por uma necessidade Na cidade Chamada Freitas Uma cidade Onde tem uma ponte Que atravessa A irmandade Que fica lá No cantinho De Freitas Para poder Ter ligação Com a cidade E devido a chuva Essa ponte caiu E a irmandade Estava ilhada Do lado de lá Com fome Sem nada Para comer E quando essa notícia Chegou Boa parte da irmandade Percebeu Nas conversas Do WhatsApp Da vida Essa necessidade E um grupo De irmãos Sentiram De fazer um ajuntamento Para ver o que Deus Preparava Certo é Que em sete dias Deus preparou Um caminhão De cesta básica Preparou Uma van De roupa Uma Fiorinho Cheia de doce Para criança E estava aproximando Dia 12 de outubro Que é o dia das crianças E ficou marcado Que naquele dia Nós iríamos Para aquela cidade Porém eu não iria Irmãos Para aquela viagem Eu tinha compromisso Ajudei o servo de Deus Em tudo Mas não ia Para a viagem Mas quando chegou Minutos antes Daquela viagem Acontecer Uma alegria Muito grande Tomou meu coração E a minha esposa Falou Vai servir a Deus Deixa que eu me viro Com o que nós temos Que fazer aqui E eu fui Irmãos Para aquela viagem Cheguei em cima Da hora de madrugada Os carros Já estava tudo Completo E quando eu entrei No carro Para poder partir Com os irmãos Veio um carro Irmãos E atravessou Na frente do caminhão De madrugada Achamos Vamos ser assaltados Mas de repente Desceu uma serva de Deus Toda descabelada Com saco preto Na mão Oh irmãos Que bom Que eu achei Vocês aqui Leve esse saco Para a viagem Por certo Deus vai fazer Uma obra Nós abrimos O caminhão Encaixamos Aquele saco Pelo fim Daquela carga Não abrimos E não sabíamos O que tinha ali dentro Seguimos viagem E quando íamos No caminho Passando pela cidade Por nome de Cristina O irmão Passou Por aquele Combo Irmão Tiago Para aí Eu quero falar Com você E eu parei O carro Irmãos E quando ele veio Ele falou Irmão Eu vi um nome Escrito na placa Do teu carro Eu falei Tem certeza Irmão Ele falou Eu tenho Estava escrito O nome Irmã Angélica E tinha um prefixo 035 E o número De um celular 97 Foi falando Não lembro mais O número E foi falando Eu falei Irmão Espera aí Se for Deus Nós já vamos ver O milagre agora Peguei o celular Fala o número Ele falou Eu disquei Mostrei o número No visor Para ele Falei Vou ligar E quem atender Vai ser uma mulher Eu vou perguntar Qual é o nome dela Ela vai responder Que é Angélica E se ela disser Que é Angélica Eu vou saudar Ela com a paz De Deus E se ela responder Amém Nós vamos mandar A miséria Embora da casa dela E o nome de Deus Vai ser glorificado Diz que é o número Uma mulher atendeu Alô Quem fala É a Angélica Paz Deus Irmã Angélica Amém Deus já tomou Aqueles homens No meio da rodovia E Deus tomava A irmã Angélica Dentro de casa Também Irmã Angélica Se acredita Em visão E revelação Acredito Nós somos de Guarulho E estamos em missão Da obra de Deus E Deus mandou Nós entrar Dentro da tua casa Onde a irmã mora Eu moro Na cidade de Cristina Onde os irmãos estão Nós estamos em Cristina Em frente a um poço De gasolina Então vem dois quilômetros Em linha reta Que os irmãos Vão entrar Dentro da minha casa Seguimos Quando nós Tava saindo O irmão falou Peraí irmão Tem mais uma parte Deus falou pra mim Que quando nós Parar na porta Vai vir duas moças gêmeas Atender nós Falei não irmão Peraí Aí já é tentar Deus colocar o nome Na placa Tá bom Ele falou Não irmão Deus não brinque Serviço Nós vamos chegar lá As moças gêmeas Vai vir atender nós E assim foi irmãos Paramos o caminhão Na porta E naquela Uma casa que tinha Um barranco na frente Lá no fundo Uma sacada E quando nós Gozinamos As duas gêmeas Apareceu na sacada Peraí irmão Eu já estou descendo Pra abrir o portão Nós já entramos Pra dentro daquela casa Calibrado com a virtude De Deus E quando nós entramos Ali irmão Fizemos o que Deus Mandou E tinha umas panelinhas Em cima do fogão E nada pra cozinhar A igreja acredita Na revelação de Deus Descemos aquelas cestas Que Deus mandou Oramos a Deus Deus visitou muito Aquela casa E o que Deus fez Lá dentro Não dá pra contar Detalhado Mas eu agradeço A Deus irmãos Que depois de todo Esse alarido Eu olhava nas gêmeas E uma das gêmeas Sorria muito E a outra gêmea Ela estava Totalmente feliz Um sorriso maravilhoso E a outra chorava Copiosamente Eu agradeço a Deus Que eu reparei Irmãos Que tinha duas Máquinas de costura Tinha muito tecido Pela parede Encostado assim Empilhado E não tinha um fiapinho De linha no chão E me chamou Atenção aquilo Falei Vou perguntar Tá na chuva Pra se molhar Irmã A irmã costura Ou a irmã não costura Porque se a irmã costurar A irmã é a melhor Costureira da face da terra Nunca vi Um ateliê de costura Sem um fiozinho de linha Ela falou Ô irmão Tá vendo esses panos aí Eu falei Eu tô vendo irmão Esse pano foi um milagre Que Deus fez Ganhei a licitação Da prefeitura E era pra eu costurar Todo o uniforme Da rede municipal Mas tem um problema Irmão Tá vencendo o prazo E eu não tenho linha Pra poder costurar E não tem condição Também pra comprar E nem por aqui Também vende A linha que eu preciso Então eu tô esperando Deus aparecer Porque se eu perder o prazo Eu perco a licitação E não sei mais O que eu vou fazer Da minha vida Alguém disse Irmão E o saco preto Não sei O que que tinha lá dentro Ninguém olhou Dá uma olhadinha No saco De repente O moço desceu E voltou falando Em língua Todo mundo atônico Olhando pra porta Ele entrou Com o saco aberto Soltou no meio Da sala Tinha carretel De linha grande Pequeno Médio Branco Azul Amarelo Verde Todo tipo de cor A irmã Angélica Saltava dois metros E dizia É Deus Meu esposo É Deus O que Deus Deu pra você Acabou de cumprir aqui Glória a Jesus Foi uma alegria E eu olhava pra gêmea Uma chorando E a outra sorrindo Um sorriso maravilhoso Vou perguntar Escuta menino Por que você está chorando Olha o que Deus fez Aqui na tua casa Por acaso você já viu Alguma obra dessa Eu nunca vi Você já viu Não irmão Não vi Mas eu estou chorando É por causa disso mesmo Então me conta Irmão Senta aí na máquina De costura Eu sentei Olha pra frente Eu olhei Tinha uma montanha Bem grande Ela falou Irmão Agora mais ou menos Uma hora atrás A minha mãe Estava sentada aí Chorando E eu falei Mãe Por que você está chorando Filha Eu estou igual o Davi Olhando para os montes Perguntando De onde virá O nosso socorro E nós estamos Do lado de cada montanha A rodovia está Do lado de lá Deus tem anjo no céu Para todo bom propósito Deus podia mandar Um anjo escrever O meu nome na placa De algum carro Trazer os irmãos Dentro da nossa casa Mandar a miséria embora E trazer a linha Para me costurar A lamaia A lamaia A lamaia Agradeço a Deus Irmãos Que Deus marcou Essa viagem E eu sinto Que Deus vai fazer Alguma coisa boa Com nós Aqui dentro Hoje Deus mandou A miséria embora Da casa Daquele casal Deus já preparou O carro Deus mudou A história Daquela família E o nome de Deus Está sendo glorificado É uma pena Que o relógio É o nosso Adversário Aqui nesse momento Mas Deus sabe De todas as coisas Voltando da viagem Irmãos Nós descarregamos Todas aquelas Cestas básicas Na igreja Suprimo algumas Famílias Que Deus preparou E viemos embora Irmãos Fechamos o caminhão Não tinha nada Dentro do caminhão Mas quando nós Estava vindo embora Avistamos uma luzinha Assim no meio da mata E quem está na chuva Irmão Tem que se molhar Os passos De um homem bom São confirmados Por Deus Irmão Vamos dar uma olhada A quem mora Naquela casa Irmão Lá no meio do mato Mais de um quilo Não Vamos lá Paramos lá O carro Paz Deus Amém Como vocês sabem Que eu sirvo a Deus Ah moça Nós estamos Irmão Nós estamos Nós estamos Na viagem Deus colocou Sentimento Nós tinha certeza Que era uma serva De Deus Que está aqui Então se você Tem certeza Abre lá O baú Do caminhão Traz as minhas Cestas básicas As minhas Cestas básicas Oh irmão Perdoa Procura o diácono Deus preparou Mesmo a cesta básica Mas está tudo Lá na igreja A irmã procura Ele por certo Ele vai dar Ela falou Não irmão Eu estava aqui Orando agora E Deus falou Que a minha cesta Está lá dentro Do caminhão Pega ela para mim De repente Um moço Tomado por Deus Já começou A falar em língua E abriu A traseira do caminhão Tinha duas cestas Básicas lá dentro Está aqui irmão Uma cesta é tua E a outra De quem é Ela saiu Correndo no meio Da mata E voltou Segurando uma moça Pelo braço Filha Eu não falei Para você Que o Deus Que a mãe serve É vivo Trouxe a minha E trouxe a tua Também Glória a Deus Muitas obras Irmãos O tempo não espera Convido a Irmandade Congregue conosco Na rua 100 Aqui em Guarulhos No relatório Está escrito Presidente Dutra Maria Paula Vai ser uma grande Alegria receber A Irmandade Tem uns moços Aqui do Leida Que meu Deus do céu Mora no meu coração De graça Aonde eu vou Eu carrego eles comigo Dentro do meu coração Estão sempre lá comigo O Alexandre Então meu Deus do céu Um amigo da graça Que Deus me deu E hoje eu vim aqui Muito feliz Estou contente Porque Deus visita O meu coração Dentro dessa igreja Não vou levar Saudação Porque eu tenho certeza Que sexta-feira Essa Irmandade Vai estar tudo lá Com nós Irmão Orlandinho Vai atender o ensaio Para nós E é uma alegria Irmãos Eu quando criança Meu instrumento É violino É o instrumento Mais bonito Da orquestra E eu Quando ia nos ensaios Ele nem sabe disso Ele também não vai se inchar não Que eu vi o Irmão Orlandinho No meio da orquestra Eu sentava atrás dele Ele não sabe disso Agora ele vai ficar sabendo Aí os meninos Você fica com esse negócio Com esse irmão Não irmão Ele toca numa postura bonita Eu quero aprender A tocar igual ele Glória a Deus E vê que o tempo passou E a força do mundo Não foi suficiente Para nos arrancar Daqui de dentro E nós estamos aqui Dizendo que Deus é bom E a sua benignidade Dura eternamente Por essas obras Saúdo a Irmandade Em nome da minha esposa Com a santa paz de Deus Deus seja louvado Com a santa paz de Deus 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 O que é isso?